E aí galerinha do YouTube, beleza? Samuranari, bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, galera! Yeah! E eu tô aqui hoje no Alta Voltagem 3, a guerra dos veteranos, e o bagulho tá ficando muito intenso, o bagulho tá ficando muito louco, galera! Seguinte, eu não consegui gravar direito porque eu tava viajando e eu joguei um pouco offline, e agora eu vou mostrar pra vocês as atualizações aqui da nossa base, valeu? Eu comecei um pouco com Ancient Warfare, comecei um pouco também com o Immersive Engineers e etc, e também dei uma brincadinha básica com o Jurassicraft. Então, vamos lá, porque a minha base anterior eu tive que desfazer ela, porque eu acabei mostrando as coordenadas pra galera aí, e ficou meio zoado o bagulho, tá? Então, bora lá pro vídeo! Yeah! Aí, essa aqui é agora a nossa base, haha! Muito louca! Ficou grandona e etc e etc. Aqui estão as nossas plantações do Ancient Warfare. Quem quiser saber como é que faz as paradinhas aqui, na minha série Age of Minecraft, eu ensino direitinho aqui como é que faz essa parada e etc. Aqui eu tenho madeira, batata, batata, trigo, ou lasqueira, aqui caindo tudo na volta aqui da bagaça aqui, aqui é... isso aqui é... industrial hemp, haha! E aqui é cenoura, carrote, carrote! E aqui a nossa colheitazinha básica, temos bastante madeira aqui, bastantona mesmo. Aqui as coisinhas aqui do Agricraft, que eu coloquei aguinha ali pra ficar, né? Pum, pum, pum. Eu tenho que depois colocar um Vacuum Hopper aqui na volta aqui, porque isso aqui sempre cai muita lasqueira na volta e eu não quero que fique assim, dessa maneira, eu quero que fique de boa. Então deixa eu botar isso aqui aqui, tranquilo. Vamos ver como é que tá aqui a bagaça. Bom, aqui atrás aqui, ó. Oh, deixei um buraquete aqui, depois fechandinho. Isso aqui é o Water Mill, Water Will do Immersive Engineers. Tá largando energia pra cá e ali pra dentro, de boa e etc. O nosso Blast Furnace do Immersive, aqui é a nossa Smelter do Tinkers e esse aqui é o nosso Coke Oven também do Immersive. Beleza? Aqui essa portinha aqui é do Ancient Orphare. Show de bola. Uou! Vamos entrar. Adentrando. Yes! Bom, aqui dentro aqui, pá, fiz um Szinho aí de hehehehe. Super, Super Samura. Nossos baúzes de coisas e etc. Aqui pegando um pouco de Criossote, né? Que já tá rolando legal. Já tem algum Coke Oven aqui. De boa. Aquela energia que tá vindo lá, tá largando aqui e enchendo esse Basic Capastor aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso baúzinho aqui. Uou! Best... Together! Ha ha, lasqueira. Bom, se a gente tava com falta de minério... Ha 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 ha! Agora a gente não tá mais, né, cara? Que loucura! Pfff! Bom, quer dizer, ah... Diamante que é bom nada, né, meu? Então, deixa eu largar aqui esse ferro. Ha ha ha! Ferrite aí de boa. Tim aqui de boa. E Cooper aqui de boa também. O que que tá rolando aqui? Tá rolando aqui as nossas ferro. Pá, pá. Sagmil de boa todo mundo já conhece, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Porque tá chateando. Aqui. Sagmil todo mundo já conhece do Ender.io. E o Aloysmelter também que tá fazendo nossos bababá também todo mundo já conhece. Beleza. Eu coloquei a nossa Query ali adiante ali. Depois eu mostro pra vocês onde é que tá. Eu já vou mostrar agora pra atualizar bem bonitinho como é que tá a situation aqui. Aqui. Puff! Puff! Query! Ho ho! Yes! A Query tá aqui, cara. O que que tá acontecendo aqui? Aqui tá saindo... Eu tenho aqui um filtro invertido que pra cá, aqui pra dentro, não vem... Olha aí que loucura. Bastante sandstone e etc. Olha ali. Olha ali. Sai daqui, maluco. Yes! Bom, tem esse Waterwheel aqui que tá gerando energia pra nossa Query. Olha aí a Query tá gigantesca. Aqui tem esses Thermoelectric Generator aqui que precisa de lava e aguinha aqui. E tá também gerando energia pra isso aqui ficar mais rápido. Então aqui pra dentro não vem todas essas paradas ali. Cobblestone, mossstone, dirt, sand, sandstone, gravel e limestone. E aqui pra cima, pro lixo, vai dirt, sand, gravel, blá 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 blá. Por isso que tá esse sandstone aqui, rateando aqui. Que eu já vou tirar daqui porque né, a gente não é muito lasqueira. Ali tá a nossa base ali ó. Já até diminuiu. Ahá! A base. Ali embaixo ali, olha lá o nosso Waterwheel ali. Depois tem que fazer uma aguinha caindo ali pra ficar bonitinho né. Aquilo ali cara, é uma dungeon ali, um spawner de zumbi ali. Depois eu vou fazer ali um gerador de XP pra nós, bem maluco, bem bacana. Que vai dar, os zumbis vão dar uma banda dentro da base, etc. Vai ficar show de bola. Tá lá como ela. Então aqui tá a nossa Query. De boa. Eu botei upgrades nela de qualidade do... Opa... Cara, que água maldita né. O problema é que não têm muito que fazer com essa água aí. Ela vai ficar fluindo aí. Coloquei upgrade de tamanho pra botar 64x64. 4x64, 4 chunks, yes, 4 não, 8, é né, 4x4 são 16 chunks, caraca, é muita chunk, então é muito minério que a gente vai pegar aqui, coloquei também a qualidade do, da ferramenta né, e daí ele pega todos os materiais possíveis e de mods e etc, 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 e também coloquei um chunk loader nele especial pra ficar carregando todas as chunks que ele precisa carregar ali e etc, de boa, deixa eu comer uma maçã, yes, mais uma maçã por gentileza, wow, voltando pra nossa base, castelinho, estamos aqui dentro e é, é tudo nosso, aí, volta. Bom, aqui é a mesinha aqui do Immersive, beleza, deixa eu guardar essa sandstone aqui, de boa, aqui tá os nossos bagulhetinhos aqui do Ancient Warfare, aqui do lado aqui é algum rango né cara, porque eu tenho que ficar mantendo aqueles, opa, aqueles dois malucos lá, que eles comem pra caraca, e a gente tem que começar também a fazer os nossos, os nossos soldados, porque a galera aí tá com bastante soldados, bom, aqui no Jurassic Craft, cara, o craft dessas paradinhas aqui é simples, aqui pra vocês aqui ó, é ferro, papapá, papapá, de boa, esse aqui é também ferro e papapá, e isso aqui é, ou não tem o recipe, mas é de boa, esse recipe aqui já vou mostrar aqui pra vocês, que é pra já, Jurassic Craft, é aqui cara, é quatro ferros e quatro painéis de vidro, pode ser de qualquer cor, dependendo da cor é que ele vai ficar colorido aqui, azul, bababá, amarelo e etc, eu fiz azul porque a gente é o time azul e fica muito louco, papapá, de boas, vamos ver isso aqui cara, isso aqui é assim ó, a gente coloca aqui dentro aqui e ele vai analisar esse, o DNA dessas paradinhas aqui pra nós, quando sai aqui desses fósseis aqui, ele pode vir sand, pode vir osso, pode vir bababá, e também pode vir o DNA, e o DNA que sai desses fósseis aqui, ele pode vir aqui com 50%, com 75%, 25% e etc, e tem também cara, um âmbar aqui ó, Scarnatossauro 25%, também tem um âmbar, que o âmbar ele sai direto, ele não dá erro, sai sempre o DNA e sempre com 100%, então vale mais a pena quando você estiver minerando, pegar o âmbar, é uma bolinha lá de âmbar, parece o âmbar do Towncraft de boa, e aí ele dá sempre essa paradinha aqui ó, aqui ó, esses aqui ó, de 100% aqui, estão vendo? esses aqui eu consegui, esses aqui de 100% eu consegui com âmbar, papapá, aí eu já fiz esses ovos aqui, bom, eu vou pegar um aqui pra vocês aqui ó, de um tiranossauro, pra vocês verem, aqui dentro a gente coloca água, com balde aqui, são 3 baldes de água aqui, e a gente nutriente qualquer comida aqui cara, qualquer ram, qualquer boia, e enche todas essas feiçãozinhas aqui pra vocês aqui, e a gente coloca aqui a nossa paradinha, ele vai dar aqui a porcentagem de progresso, não demora muito, quer dizer, não é pra demorar muito, tá em 0%, então, quando der aí, o 100%, eu volto aqui com você, então galera, terminou aqui, deu 100%, e aqui tá aqui o nosso Tiranossauro Rex Egg, haha, bom, eu tenho aqui, dois eggs de Tiranossauro, um egg de Velociraptor, e um egg de Branchiosauro, Branchiosauro é aquele gigantesco cara, e aqui, tem uma seringa de mamute, hum, essa seringa de mamute cara, a parada é a seguinte, tem alguns bichos que não tem ovo, né, porque, é, mamute, não, não é ovíparo, né cara, não, não coloca os ovítios lá pra, pra acontecer o bagulho, então, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho que achar, no meio desse, desse nosso desespero de coisas, atucanantes, o nosso Golden Laço, deixa eu ver se não tá aqui o nosso Golden Laço, não, não tá aqui, eu tenho que achar aqui o Golden Laço, porque daí a gente vai pegar uma vaquinha, cadê o Golden Laço dessa bagaça, dessa lasqueira, aqui ó, um Golden Laço aqui ó, yes, vamos dormir, pra aqueles carinha ali continuar trabalhando, porque, aqui o negócio é pá pá pá, olha aí o Caio, 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 deixa eu ver se ele já tá, ainda tá, é, yeah, gravando, bom, e aí a gente vai lá na nossa antiga base lá, é, novo local, se eu não me engano, aí, yes, e eu vou pegar aqui, uma vaquinha, pega a vaquinha, yes, e vamos voltar pra casa, pro castelo, castelo dos magos, yes, e cara, eu preciso de um rango, porque o bagulho aqui tá tenso já, bom, aqui, pá pá pá, aqui uma galinhazinha assada aqui tá de bom tamanho pra nós, não vai encher todo o rango, brincadeira, brincadeira, botamos pra lá, vamos ver, aqui ó, um peixinho frito, ô lasqueira, aqui, peixinho frito, eu disse, ficar batendo com peixe aí nos bagulhos aí não era, botando aqui o peixinho aqui, bom cara, eu vou fazer um cercadinho pra esse, pra essa vaca, vamos pegar aqui, dez, aqui de boa, aqui, dez, aqui de boa, aqui de boa também, fazer um cercadinho, e aqui mais um cercadinho aqui, yes, e aí cara, eu vou botar essa vaquinha, aqui no canto aqui, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu não sei qual é o tamanho desse, desse mamute, então eu vou fazer desse tamanho aqui ó, aí, acho que deve dar, e a gente larga a vaca ali, aí a gente pega esse, essa seringa de mamute aqui, e injeta nessa vaca aí ó, yes, o embrião foi inseminado, cara, aí eu tenho aqui, um dinopédia, aqui ó, e esse dinopédia aqui, a gente fica sabendo como é que tá a situação, aqui a vaca tá grávida, dezesseis por cento, dezessete por cento, isso aqui vai virar um mamute, vai virar, deixa eu tirar isso aqui, que tá enchendo o saco aqui, e isso aqui, ahá, e aqui, o genoma, é o genoma dessa vaca aqui, do DNA, tá ligado, o genoma dela é isso aqui, quando a gente vê lá, o lance de teste de DNA, papapá, os compatíveis tem que dar, por exemplo, a filinha dessa aqui, tem que ser G, G, A, T, T, A, T, 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 A, papapá, então, olha aqui, é rápido até o embrionamento, qualidade zero, isso aqui, cara, tá meio bugado esse lance aqui da seringa, a seringa dá sempre zero por cento de qualidade, mas é cem por cento, sacou? Então, não se prendam muito nisso aqui, aqui tá mudando aqui ó, a característica da vaca aqui ó, uma vaca grávida, aí ó, a vaca tá grávida, de boa, e vai ficar com setenta e cinco, vamos lá, vaquinha, a gente quer ver o mamuts, mamute pequenino, queria voar, vamos lá, mamuts, mamuts, volta aqui, vaca, volta aqui, volta aqui, vamos ver, noventa e três, noventa e cinco, yes, vai virar um mamute, vai virar um mamute, mamute has vitamin, bom, agora, cara, essa vaca aqui, ela tá grávida de um mamute, e daqui a pouco, ela vai parir um mamute, é, essa é a vibe, bom, tá aí, a vaca, deixa eu ver aqui como é que ficou, o mamute foi tamed, tamed é, sei lá o que, eu não sei inglês, mas tá mal o bagulho, falta aqui, vaca, bom, enquanto isso, cara, a gente vai pegar o outro ovinho lá, vamos pegar um ovinho aqui, de triceratops, não, aqui, a gente tem aqui, deixa eu botar ali, guardar esse aqui, eu vou pegar um ovo de tiranossauro, rex, yes, vai ser muito show de bola isso aqui, e aí, astrubal, trabalhando um pouco aí, tá tudo tranquilo aí, bagulho, pá pá pá, e ali a gente tem aqui o, obervaldo, yes, vamos botar aqui, o nosso, ovinho, yes, e botar aqui, mais uma, yes, 3%, 4%, e etc, isso aqui vai dar, olha ali, cara, ali, o nosso mamute, e é, oh, não deu, oh, nerd, eu tava longe, cara, que loucura, tava longe, putz grilo, eu devia ter ficado ali perto, ali, não dá nada, eu vou, depois eu vou tirar aquele, aquele ali, e vamos impregnar aquela vaca ali de novo, tô nem aí, aqui já tá em 24%, DNA qualit, 100%, e etc, poxa, cara, eu devia ter ficado perto de ti, né, fiquei sem onage, family, yes, esse aqui, olha aí, mamutes, vou matar esse mamutes, vou matar, aí, deu, matamos o mamute, ele tem carne de mamute ali, vai ficar ali de boa, enquanto isso, nosso tiranossauro rex aqui, vai sendo chocado, hehehe, aí, cara, 95, 96, 97, 98, 99, e, puff, yes, aí, ó, esse tiranossauro rex, é meu, cara, e é uma fêmea, tem zero dias de vida, yes, há, pode dar um rolê aí, cara, senta, senta, fica quietinho aí, yes, hahahaha, eu posso também pegar uma seringa de feição e, e coloco, ó, e aí, amiguinho, se alguém bater em mim, ele vai me defender, então, deixarei sentadinho, de boa, Ali a gente tem uma, deixa eu pegar aquilo ali, yes, isso aqui é carne de mamute, ó, o DNA é de 100% aqui, cara, deixa eu ver se eu consigo dar isso aqui pra ele aqui, yes, fica aí sentadinho aí, de boa. Para que, opa, beleza, aí aqui, cara, eu posso colocar aqui, a gente tem aqui, Dilapossauro, Tilosauro, vamos tirar aqui essas pedras, pedregulhos e etc. Será que isso aqui eu consigo botar aqui? Parece que consigo, cara. De boa. Aqui a gente pode fazer mais ainda. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, termo, papapá, Tiranossauro, Triceratops, Titanic, cadê o mamute aqui, ó, mamute 100%. Vamos pegar aqui o mamute 100%, pegar 3 aguinhas aqui, 2, 3, yes, vou botar uma água ali, 3 águas. E pegar o mamute, e botar aqui, ó, começa a cultivar, e ali dentro ali fica, beleza, que loucura, yes, aham. Vamos botar esses aqui ali, vamos botar esses aqui ali, que estão de boa. Deixa eu, ah, ainda tá no processamento ali da situação, aqui, Coelassaraptors. Yes, esse Coelassaraptors aqui é um, é feio pra caraca, cara, que bicho feio. Bom, a gente tem ainda aqui ovo de Branchiossauro e de Velociraptor, cara. Eu quero fazer o nosso exército de Tiranossauro e de Velociraptor, que são os punks. E esse Triceraptor aqui também, eu acho que ia ser uma boa. Deixa eu ver como é que a gente já tá aqui no nosso... Ah, não, isso aqui só serve pra ver como é que é a situação lá dos bichinhos. Vamos deixar esse nosso Tiranossauro dar um rolê aqui por dentro aqui, porque ali, pô, tadinho, ficar aí de boa aí, quietinho aí, não era, né, cara? Então, fica dando rolê aí, cara. Fica dando rolê. Só não vai matar os nossos amigos ali, né, pô. Te liga, cara, te liga. Se tu matar os bichos ali, tu... Bom. Porque eles ali são os trabalhadores honestos. Yes. Fecha aqui, de boa. Vamos ver como é que tá aqui. 90% E agora já vai dar o 100%, porque é de 10 em 10. E a gente tem aqui uma seringa de mamute de novo. Vamos lá seringar aquela vaca. Pá, coitado dessa vaca aí, é só na inseminação artificial, tadinho. Cadê? Cara. Cadê? Ah, tá lá. Aí. Yes. Haha. Deixei ele andando aí, dando um rolê. Vamos ver como é que tá aqui. Yes. Qualidade, 75%. Antes tava 0%. Pra vocês verem como é que é a vibe, né? Fica sentado aí. Aí. Quietinho. De boa. Será que eu consigo depois renomear? Eu vou renomear ele depois. Tem um name tag ali. Aí a gente renomeia ele. Eu vou ficar perto dessa vaca aqui, pra quando nascer aquela lasqueira daquele bicho lá, né? Eu ser dono do bicho. Porque o bagulho aqui é tenso. Então, calma aí. Então, calma aí. Calma aí. Yes. Olha aí, ó. Nasceu o mamute. E agora ele aqui, ó. É meu. Haha. E é um macho. Hoho. Então, temos um mamute macho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui com o golden laço. Será que consigo? Yes. Yes. Aí. Mamute. Hoho. Yes. Fica aí quietinho aí. De boa. Temos o mamute. Temos o... Tiranossauro Rex. Yes. E a vaca. Que é a nossa cobaia. Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Pedindo pra todo mundo aí, se puder, deixar seu joinha. E compartilhar nas suas redes sociais pra apoiar o canal e a série. Se tá gostando bastante aí, ajuda a divulgar. Comente aí com seus amigos e etc. Deixe seu like. Não esqueça de comentar. Se não é inscrito, se inscreve. Não esqueça de passar no canal de todos os veteranos que vai estar aí embaixo aí do vídeo na descrição. E é isso aí. Abração pra todo mundo. Fiquem com Deus e fui. Yeah. Woo.